Olá família, evangelizar a nossa missão, olá povo amado, formado e desejado no meu coração de Deus, sou eu, o seu irmão em Cristo Jesus, o Toninho Gomes, e nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos em Cristo, debaixo de essa união fraternizada, Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos a oportunidade hoje de clamar, de chamar pelo Espírito Santo para nos ajudar a conduzir esse dia de hoje na presença dele e por isso nós o convidamos por meio da poderosa intercessão da bem-aventurada sempre-vindem Maria, vinde Espírito Santo de Deus, vós que encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito, meu Deus, sobre nós e tudo será criado e junto nós renovaremos a face da terra, oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, meu Pai, fazei com que nós possamos apreciar por retidão todas as coisas segundo o mesmo Espírito e possamos gozar sempre da vossa consolação, por Cristo Senhor nosso, amém. Queridos irmãos em Cristo Jesus, hoje é dia 7 de outubro, 7 de outubro, quarta-feira. O evangelho que nós vamos partilhar hoje, ele se encontra no livro de Lucas, capítulo 1, do 26 ao 38. É o evangelho da liturgia diária. Já queremos nesse momento ir acolher a todos que nos ouvem no Brasil e no exterior. acolhemos nossos irmãos dos grupos do WhatsApp, nossos irmãos do Instagram, do Telegram, do YouTube na página Evangelizar Nossa Missão, os nossos irmãos que nos ouvem pelas ondas das rádios, parceira desse projeto Evangelizador. Senhor, queridos irmãos em Cristo Jesus, sintam-se todos acolhidos na paz do Senhor Jesus. E é nessa paz, debaixo da proteção divina, que nós vamos partilhar a palavra de Deus hoje. Vamos ao evangelho de hoje. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Na casa de Davi, a virgem se chamava Maria. O anjo, o anjo entrou onde ela estava e disse, alegre-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e começou a pensar, qual seria o significado da saudação? O anjo, o anjo então disse, não tenhas medo, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Concederás e darás a luz a um filho. E lhe imporás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo. E reinará para sempre sobre a descendência de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria, então, perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço o homem? E o anjo respondeu, o Espírito Santo descerá sobre ti. E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o sexto mês daquela que era chamada estéreo. Pois para Deus, pois para Deus, nada é impossível. Maria disse, eis aqui a serra do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Queridos irmãos em Cristo Jesus, estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus, nós te louvamos, te adoramos pelo dom da vida. Te glorificamos, porque só o Senhor é digno de ser glorificado, adorado. Nós te louvamos pelo sol que nasce todos os dias. Pela água que nós bebemos. Pelo ar que não falta nos nossos pulmões. Te louvamos pelo dom da vida, meu Deus. A ti, Pai, toda a honra, todas as glórias e todos os louvores. Amém. Queridos irmãos em Cristo Jesus, hoje nós deparamos com essa magnífica anunciação do anjo a essa Virgem Maria. Maria é uma representante da comunidade dos pobres que esperam a libertação divina. Que esperam esse novo projeto salvífico, o qual nós hoje fazemos parte dele. Graças a Deus, pelo seu sim, minha mãe. Graças a Deus, pela misericórdia divina, de fazer essa nova aliança conosco. E essa nova aliança passa pelo teu ventre, mãe. Dela, de Maria, nasce Jesus, que é o Messias, o Filho de Deus. O fato de Maria conceber se ainda está morando com José, sem conhecer homem nenhum, indica que o nascimento do Messias é obra da intervenção de Deus. É obra de Deus. Aquele que vai iniciar essa nova libertação divina, surge na história, na história, dentro da história, de maneira totalmente nova. Aquele que vai iniciar a nova história, ele surge dentro da história. Que maravilha é isso. Que beleza. Quando nós paramos para refletir a bondade divina, a misericórdia de Deus, se faz humano para vir nos dar direção, para vir nos mostrar, para sentir o frio que nós sentimos, o calor que nós sentimos. E querer, e vir compreender, por que nós não aderimos ao projeto salvífico dele. Porque a humanidade, que faz parte dessa massa, que faz parte dessa vinha, não consegue produzir um bom fruto. E Jesus se faz humano e vem aqui para sentir tudo isso. Que nós possamos ser diferenciados hoje. Que a paz do Senhor esteja comigo, com você. Que as bênçãos divinas estejam sobre nós hoje. A intercessão da Virgem Maria. Paz e bem. Que Deus nos abençoe.